Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Kit Balarini e aqui a gente fala sobre tecnologia e internet, beleza? No vídeo de hoje, vamos tirar da caixa o Samsung Galaxy Tab S6 Lite, lançado em junho agora de 2020. O preço de lançamento desse aparelho foi de R$ 2.999, mas hoje ele já é encontrado em torno de R$ 2.500 a R$ 2.700. E aqui no Brasil, por enquanto, ele somente é encontrado na cor grafite e ele veio como opção mais econômica do flagship da marca, o Galaxy Tab S6, que hoje está em um valor acima dos R$ 4.000. Esse tablet conta com algumas características bem interessantes. Destacamos aqui o processador Exynos 9611, a tela LCD de 10.4 polegadas com resolução de 2000 por 1200 pixels, S-Pen e capa oficial. Isso mesmo, já vem com capa. Mas antes da gente continuar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho para receber notificações sobre novos vídeos, beleza? Agora sim, galera, partiu o unboxing em primeiras impressões do Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com ele, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Vamos tirá-lo da caixa. Aqui temos aqui, opa, levinho. Ah, é a capa. Ó, bacana. Vamos organizar tudo aqui em cima da mesa. Aqui nós temos o tablet. Maravilha. Vamos ver o que mais temos aqui dentro da caixa. Temos aqui, vejam só, o carregador de 15 watts. Show de bola. Temos também o cabo USB. Cabo USB padrão de um lado e o USB tipo C do outro. Show de bola. Vamos ver o que seria isso aqui. Ah, temos aqui a ferramenta para poder tirar o slot do cartão nano SIM e também do cartão micro SD. Inclusive, ele aceita cartão micro SD de até 1 TB. Bem legal. Provavelmente temos aqui mais algumas coisinhas. Um guia rápido. Show de bola. E aqui, veja só, temos a S-Pen, a caneta. Maravilha. Bom, então vamos começar já tirando a S-Pen. Dar uma conferida, né? Aqui, olha só. Bem legal, tá, pessoal? Daqui a pouquinho faremos alguns testes com ela, né? Com certeza. Vejam só. Mas bem bonito, bem legal. Gostei da pegada. Vamos dar a limpada na mesa. Aqui está a capa. Vamos dar uma conferida. Vamos tirar os plásticos. Bem protegida ela vem, galera. Opa, temos aqui mais plásticos. Vejam só. Maravilha. Muito bacana a capinha, hein, pessoal? Olha só. A Samsung acertou em cheio em enviar a capa oficial junto com o tablet, não é verdade? Aqui fica o tablet e tem, inclusive, o espaço para S-Pen. Olha só que legal. E agora, claro, vamos ao astro principal. Aqui está ele. Show de bola. Olha só. Muito bonito, hein, pessoal? Agora sim. Olha só. Muito bonito, hein, pessoal? Muito bacana, hein? Muito bonito mesmo. Gostei da estrutura do aparelho. Muito legal, tá? Conforme a gente já falou, ele só vem na cor grafite para o Brasil, ok? Mas, sim, é um aparelho muito bacana. Muito bonito. Aqui, ó, nós encontramos justamente o slot para o cartão microSD e também para o cartão nanoSIM. Também encontramos aqui o microfone para redução de ruído, bem pequenininho. Temos aqui o botão de volume e aqui temos o botão de ligar o aparelho. Também encontramos marquinhas de antena aqui nos lados, ó, bem nas extremidades aqui. Embaixo, nós encontramos mais marcas de antena. Temos aqui a entrada USB tipo C. Também temos um speaker aqui. E aqui na parte de cima do aparelho encontramos uma entrada P2 para fone de ouvido, mais um microfone para redução de ruído, outro speaker, outra seda de áudio e duas marquinhas de antena também. Aqui na frente nós temos, não sei se dá para ver, mas nós temos uma câmera, ok? Seria aí a câmera de 5 megapixels, né? Câmera frontal de 5 megapixels. Aqui atrás nós temos o logo da marca Samsung e também temos uma câmera. Essa câmera aqui é de 8 megapixels com abertura de 1.4. Pois bem, pessoal, então essa daqui é a estrutura do aparelho. É realmente um aparelho bem bonito, tá, pessoal? E vamos ver agora como ele fica com a sua capa oficial. Aqui temos a capa, vejam só. Bem legal, hein? Ela é magnética, pessoal. Já fixou, tá? O tablet já ficou super fixado aí na capa, vejam só. Ela é magnética, né? A gente percebe que do lado de cara ela é rígida, né? Não tem como você fazer qualquer ajuste. Mas veja só, olha só que interessante, ó. Do lado de cara é possível você fazer um certo ajuste para poder deixar o tablet na posição que você consiga aí assistir um vídeo, por exemplo. E nós temos ainda a possibilidade de guardar a S Pen também na capa junto com o tablet. Isso é bem legal, olha só. Show de bola, pessoal. Também magnético, ok? Então, fica o tablet, fica fixado junto com a S Pen de forma magnética na capa e fica muito bem acondicionado. Vejam só que legal. Muito bacana, hein? Olha só que bacana. Pois bem, pessoal, agora eu vou ligar o aparelho, faremos aí as devidas configurações, depois a gente confere as principais características do Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Então é isso, pessoal. Tablet ligado, devidamente configurado, que eu posso dizer. A tela é muito boa, ok? Tela realmente muito bonita, traz aí uma cor muito bacana. Ela não é uma tela AMOLED, ok, pessoal? Igual do Samsung Galaxy Tab S6 e nem também do S5e, ok? Ela é uma tela LCD, mas é uma tela, sim, de ótima qualidade. Tá? Realmente aí a tela é muito bacana. E o sistema operacional é aquele que a gente já conhece, né? É o Android 10 e temos aí também funcionando aí com a interface do Samsung One UI 2.0. Se a gente puxar de cima para baixo aqui, por exemplo, nós encontramos os principais comandos aí do tablet, né? Igual no smartphone. Então a gente pode ligar o Wi-Fi, o som, Bluetooth, modo offline, modo de energia, né? Economia de energia. Então aqui nós temos aí as principais funcionalidades do tablet que a gente também encontra no menu configurações. Os comandos aqui embaixo são os mesmos que a gente já conhece também. Ou seja, esse aqui é o voltar, esse aqui é o botão home, né? Para voltar à tela inicial. E esse aqui nós vemos quais aplicativos estão abertos. E você pode simplesmente fechar tudo. Se você puxa de baixo para cima, você encontra todos os aplicativos. Então você vai ter acesso aí ao pano de fundo do sistema operacional. Vamos lá na conferida na versão do Android aqui então. Configurações. Sobre o tablet. Informações de software. Versão da One UI, como vocês podem ver, é a 2.1. Versão do Android, temos aí o Android 10, ok? Rodando aí de boas, show de bola. Vamos ver quanto que de armazenamento interno disponível nós temos aí para poder utilizar esse tablet. Assistência do aparelho. Vamos aqui em armazenamento. Temos aí disponível 49.2 gigabytes. É bastante coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características técnicas desse aparelho. Temos aqui, conforme falamos, o sistema operacional, o Android 10, né? Funcionando com a interface da Samsung One UI 2.1. O processador desse aparelho é o Exynos 9611. Tem 64 gigas de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para cartão microSD de até 1 tera. 4 gigas de RAM. Em relação à sua tela, temos aí uma ótima tela de LCD de 10.4 polegadas. Lembra aí que o Tab S5e e o Tab S6 possuem uma tela AMOLED, ou seja, um pouco superior. Resolução de 2000 por 1200 pixels, com densidade de 224 ppi. Não possui sensor de impressões digitais, mas conta com reconhecimento facial. Sua câmera traseira é de 8 megapixels, com abertura de 1.4. Possui estabilização digital, detecção facial e sistema HDR. Sua câmera frontal, que fica bem aqui, possui 5 megapixels. Ele também possui Bluetooth 5.0, GPS, bateria de 7.040 mAh e 7 milímetros de espessura. Pessoal, eu entrei aqui no YouTube para a gente dar uma conferida no áudio e no vídeo desse aparelho, ok? O que eu posso dizer é que é uma tela de excelente qualidade, ok? Temos aqui o vídeo rodando em Full HD, ok? Para vocês darem uma conferida. Então, realmente, o que eu posso dizer é que esse aparelho tem uma tela de ótima qualidade. Nós temos aqui apenas duas saídas de áudio, tá? Mas elas dão conta do recado. Lembrar que esse áudio é da AKG, certo? Falo isso porque o Tab S6, por exemplo, ele tem quatro saídas de áudio, né? Ele teria duas aqui, duas em cada lado. Esse daqui não, esse daqui ele só tem uma a cada lado, né? Tem uma aqui, ó, uma saída de áudio aqui e outra aqui, tá? Mas mesmo assim, pessoal, vou te falar, ele dá conta do recado muito bem e as imagens são ótimas, tá? Mais uma vez, não é uma tela AMOLED, é uma tela LCD, certo? Mas sim de ótima qualidade. Pessoal, esse tablet tem uma câmera de 8 megapixels, né? A câmera principal aqui, ó, de 8 megapixels aqui, ok? Sabe aí, né, que o tablet não é muito recomendado para tirar fotos, mas esse aqui, se você tiver que tirar uma foto, eu acho que ele vai quebrar o galho, tá? Então nós temos aqui algumas opções bem interessantes na câmera dele, tá? Temos aqui foco dinâmico, vejam só. Temos aqui o modo foto, vídeo e mais. Esse mais aqui é bem interessante. Aqui nós encontramos o modo PRO, panorâmica, food, né, para comida e time-lapse. Inclusive, o modo PRO, ele é bem legal. O modo PRO, ele traz aí alguns recursos de câmera profissional, né? Câmera DSLR como ISO, como balanço de branco, ok? Então, tem algumas funcionalidades bem interessantes. Vamos fazer um pequeno teste. Uma foto normal e uma com o zoom. Olha só a foto normal. Qualidade até boa, hein, pessoal? Qualidade aí, realmente bacana. Se tiver que tirar uma foto com o tablet aí, ó, ele não vai te deixar na mão, não, tá? Bem bacana. Vamos ver a outra. A outra foto aí. A foto com aproximação. Bem legal. Eu acho que realmente, se você tiver que tirar uma foto com esse tablet, com essa câmera, você não vai ficar na mão. E, claro, né, pessoal, não tem como a gente falar no Galaxy Tab S6 Lite sem falar na sua S-Pen. Sua S-Pen realmente é um dos pontos de destaque desse aparelho. Ela não tem Bluetooth, ela não é aquela S-Pen em que você pode fazer aí os comandos no ar, né? Mas, mesmo assim, ela ainda possui várias funcionalidades. As funcionalidades principais da linha Note estão aqui. E veja só, quando a gente aproxima a S-Pen do tablet, já aparece o comando suspenso, né? O menu com as várias funcionalidades. Então, nós temos aqui, ó, criar nota, exibir as notas, seleção inteligente, escrita na tela, mensagens animadas e por aí vai. Criar nota, por exemplo, a gente consegue aí tranquilamente utilizar a S-Pen, tá, pessoal? Ela, inclusive, funciona muito bem, como vocês podem ver, tá? Ela é realmente muito precisa com os seus 4.096 pontos de pressão. Então, ela realmente é muito precisa. E tem a funcionalidade que eu acho muito bacana, que é transformar a escrita em texto. Então, basta a gente vir aqui, ó, em criar nota. Deixa eu maximizar aqui. E aí, nessa opção, a gente coloca continuar no Samsung Notes. No Samsung Notes, a gente vem nessa opção aqui, ó, que é transformar a escrita em texto. E aí, você simplesmente converte. Olha só que legal. Converteu. Temos aqui Samsung Galaxy Note. Olha só que bacana. Vejam só. Seleção inteligente. Essa opção, pessoal, serve para você simplesmente retirar todo o texto de uma tela. Então, você pode fazer isso, por exemplo, na tela da internet, no navegador de internet ou em qualquer outro documento. Aqui, ó, até mesmo aqui, ó, o texto que a gente encontra aqui, que seriam os nomes dos aplicativos, vejam só, ele consegue retirar, ele consegue reconhecer. Então, olha só que bacana. A gente seleciona, né, onde está o texto. E aí, a gente vem em extrair texto. Olha só que bacana. O texto aqui se encontra todo copiado. Muito legal. Pessoal, eu adorei essa capa, ok? Ela realmente se une ao tablet de forma magnética. Então, a instalação aqui é toda magnética. Ela não faz clique, certo? Ela condiciona e protege o tablet muito bem. E como vocês podem ver, tem ainda essa função de que quando você abre a capa, o tablet já liga a tela. E também temos aqui, ó, no cantinho, a caneta. Muito legal. Muito bacana mesmo. Adorei a Samsung e ela mandou muito bem. Ela realmente acertou em cheio aí, enviando a capa oficial junto com o tablet e a canetinha S Pen. Pessoal, eu gostei do tablet. A S Pen funciona muito bem. E o fato da Samsung ter enviado uma capa realmente faz toda a diferença. Pessoal, eu vou utilizar ele durante algum tempo e certamente depois faremos mais vídeos mostrando aí o seu desempenho no dia a dia e também experiência de uso. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, também deixe o seu like pra dar aquela força. Beleza? Grande abraço. Fiquem bem. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Estrela